E aí galera, famosa bike aí, que na mão de todo mundo que é ensinado pelas empresas Que não são ensinadas por Jesus, porque Jesus ensinou que a gente tem que atender as pessoas Por exemplo, se eu vejo um moleque da favela, quer ter um moleque pobre, quer ter uma bike dessas mas não tem dinheiro Eu tenho que fazer pra dar condições pra que ele possa comprar Ah, vou dar um emprego, dar um emprego não adianta O que adianta é você ter consciência que você tem que cada vez mais baixar o preço Mas na mão dos outros, uma bike dessa aqui seria mil reais, oitocentos reais, porque são ensinados pelo anticristo São ensinados pelas empresas, ó, garupa Aí tem um gafo, ó, tá aqui, o gafo, o gafo aqui, ó Tem o aro traseiro, que é um aro reduzido, e o aro da frente, que é um aro grande de Monarch Aí pra ela, não foi ainda, porque eu tô sem dinheiro pra poder pintar Mas até pra pintar, eu opto por comprar tintinha que tem na minha região Que são fácil, barato, tintinha de 3 litros daquelas latinhas Já os caras não, querem tudo exagerando Preços orbitantes, comprando Quantos caras eu já vi que compram litros, litros de tinta E depois deixa a bicha lá, a bicha estraga É, pedra Estraga, não presta Ou seja, destruir o planeta pra nada Então é a consciência Tudo com barato, e com fazendo e espremendo Fica bom, ó Aí é a base Na mão de qualquer um, a bike dessa é mil reais Mas na mão do Gringo Bikes é cento e vinte Cem reais Por quê? Pra dar condição pros pivete comprar Daí E outra, eu fiz pra mim Eu não sou os hipócrita Que faz e armaria Podem Eu já vi cara que faz carro, moto Pode tirar a família, tudo dele Deus, tudo Mas não tire a moto e o carro que ele fez não Porque o cara se apega mesmo ao bem material Mas comigo não tem isso aí não, mano Isso aí pra mim, isso aqui, ó Tá bonito e tal Mas pra mim, pode arranhar, enferrujar, sujar É lixo, é porcaria Não vou dizer assim É um fruto de um trabalho É, mas nem por isso também Eu vou valorizar demais Então é isso, galera É a consciência Ali é a garupa Selim reciclado Inclusive esse selim tá mole Mas isso, o dono que comprar Vai botando aos poucos Agora, se eu boto tudo novo E vou vender a ele Aí ele não vai poder pagar Então é isso Baratear os custos Pra fazer um negócio bonito, barato Pra as pessoas poderem comprar Poderem comprar Eu fui um Que durante muitos anos Eu nunca pude ter uma bicicleta dessa Até hoje ainda nem tô Podendo ter, ó Que nem montada tá Mas a primeira que eu fiz, ó Pra você ver como eu não me apego Nem É arriscado eu vender pra alguém Como a outra que eu já fiz Do pneu de carro Que eu vendi A chopper do pneu de carro Que atrás é um pneu de carro Que ela é mais rebaixada É igual essa daqui Essa monarca aqui, ó Deixa eu ver aí Aqui é uma monarca que também foi igual a outra que eu fiz Então essa O preço dela Se o cara quiser valorizar o meu trabalho Me dar reconhecimento É 120 Mas se for um molecote Eu faço a 100 Da favela que não tem condição E digo Mas cuide E ajude a gente e tal É claro que se ele quiser depois vender Mandar pro ferrovelho Ele pode fazer o que ele quiser Porque ele pagou Então isso aqui, galera É o tipo das coisas Muitas coisas a gente deixa de possuir Porque eles cobram preço muito caro E o pior Eles cobram esse preço muito caro Não é Se fosse ao menos pra arranjar emprego Pra gente Riqueza e melhoria Tudo bem A gente paga e não reclama O pior é que não é É tudo pra que um Dessas grandes diretores das empresas Vá Tenha Lamborghini Rapar ilha Pra praia Comer Gastar Usar terra de 5 milhões Caneta de 45 mil Tudo pra futilidade Então esses caras aí Aqui é um anticristo, galera Mas tá aí Vingou bikes assinado aí Bike Aqui é 100% Jesus Aqui não tem negócio de Ah, e como é que tu come Paga as contas É, eu não como A mulher aqui Ela que providencia Mas eu já disse pra ela Não faça nada Deixa a gente morrer seca A costela seca A barriga seca Mas a minha O projeto O meu projeto De fazer e vender Por este preço Eu cumpro Não interessa Se eu vou comer Morrer Não interessa Se vai se acabar aí Não interessa Nada disso Então é isso, galera Aqui não tem mentira Aqui não tem sem vergonha Se roubalheira Ladruagem Pra ganhar dinheiro Fácil dos outros E ficar não Igual as empresas Tudinho que eu já trabalhei Tudinho, tudinho É assim Tirando umas Que vende chinelo Barato Né Tirando isso Porque as vezes A gente também É pego Nas nossas próprias Palavras erradas É verdade Tem empresa X Que faz o calçado Mas se você Ver o tanto De material Que ela gasta Máquina As máquinas De última geração Com computador E fazer um calçado Pra vender por 8 reais É muito barato Claro que é Mas a empresa Tem porte pra isso Ela tem Patrocinadores Apoiadores Doadores Acionadores Ela tem todo tipo De uma estrutura Que sustenta ela Pra ela não quebrar Ah